Música É um prazer enorme estar aqui com vocês Vamos transar essa energia numa boa Vamos a falar Vamos transar essa energia Vamos transar essa energia A coisa linda que nos alucina E que faz ficar todo boa vida Eles querem do mundo a nossa sina Nos injetando a inconsciência Dizendo o que é a democracia Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E quando Deus não vem, quando Deus não chega, quando Deus não vem, quando Deus não chega, não chega. Não chega. Quando o Deus não vem, quando o Deus não chega Quando o Deus não vem, quando o meu Deus não chega Chora, mamãe! E a nossa mãe, África, derrama lágrimas pelos seus filhos, todos os seus filhos que estão na diáspora Até mesmo por aqueles que estão no teu ser Chora, mamãe! Chora, mamãe! Marcos Swig na predição Vamos receber esse momento Porque não são todos os dias que nós temos Ele vai nos agradecer Para nos alegrar Não são todos os dias Porque a Babilônia não nos deixa nos reencontrar sempre É uma vez É uma oportunidade É uma rara oportunidade Que nós devemos aproveitar o máximo que nós temos Que nós vamos perder essa oportunidade Que nos convocou que atornarmos Trocamos essa energia Oh! Uma energia que eu posso saudar pela professora O professor e o pessoal da África O pessoal da África, professores Al Montenco É um topHH Núnica Tchau, tchau. 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 Não sou mais nada, nem mesmo a namorada que me deu o coração. Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais. Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais. Eu também sou a ovelha negra da família. Eu também sou a ovelha negra da família. Eu também sou a ovelha negra da família. Um, dois, três e... Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir. Há dias na vida que a gente pensa em desistir. Há dias na vida que a gente pensa em sumir. É que não digo mais nada, nem mesmo a namorada que me deu o coração. Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais. Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais. Há dias na vida que a gente pensa em desistir. Há dias na vida que a gente pensa em desistir. da vida que a gente pensa em desistir. Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais. E a turma lá em casa já está apavorada com a linha de chivão. É que não ligo mais nada, nem mesmo a namorada que me deu o coração Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu também sou uma ovelha negra da família Eu também sou uma ovelha negra da família Eu também sou uma ovelha negra da família Eu também sou uma ovelha negra da família